E olha gente, a reconstituição da morte do delegado Guerino Solfaneto, feita ontem em Rio Preto, praticamente encerrou o caso. Para o Ministério Público, as provas colhidas são suficientes para pedir a condenação dos três envolvidos do crime. Todo o trabalho de ontem durou mais de cinco horas. A reconstituição teve início no quilômetro 52 da BR-153. Este é o exato local onde o delegado Guerino Solfaneto foi abordado pelos criminosos. Ele estava parado na marginal da rodovia. Segundo as investigações, os ladrões queriam apenas roubar a caminhonete para ir até São Paulo visitar parênteses. A reconstituição foi feita separadamente. Aqui, cada um dos envolvidos mostrou como foi a abordagem. O próximo passo foi na rodovia Washington Luiz. Segundo as investigações, Elias Fernandes trouxe Abner Calisto e Rodrigo Costa até este ponto. Os criminosos seguiram pela rodovia Washington Luiz e teriam como destino a capital paulista. Mas no meio do caminho, um deles achou a arma dentro do carro e descobriu que a vítima era um policial. Foi então que eles decidiram entrar aqui na marginal e bem aqui neste ponto dispararam vários tiros contra o delegado. No local, os criminosos mostraram como foi a ação deles no dia do crime. Quem fez os disparos foi Abner Calisto, enquanto Rodrigo aguardava no carro. De acordo com a polícia, foram oito balas de revólver .40 encontradas no local. Todos os passos dos criminosos foram acompanhados de perto por mais de 30 policiais de Rio Preto e também de São Paulo. O delegado que cuida do caso diz que a reconstituição é para dar mais detalhes de como foi o crime e concluir as investigações. Tudo que nós fizemos agora comprovou que realmente os três participaram ativamente no crime, um com cada qual a sua participação. Então chegou a verdade real dos fatos. Dois promotores de justiça acompanharam os trabalhos de reconstituição. Para eles também não há dúvidas do crime. As provas são contundentes e os detalhes vão ajudar no processo da acusação. Porque permitiu que de forma pericial fosse individualizada a conduta, a participação de cada um dos presos. Tanto do Abner, como do Rodrigo, quanto do terceiro que somente conduziu os dois primeiros. Agora com o encerramento do inquérito policial, o Ministério Público oferece denúncia. Tem farta documentação probatória apontando realmente os réus como os autores, os indiciados como os autores do latrocínio. E o processo inicia-se com a denúncia. E aí eles terão oportunidade de exercer a defesa, será contratado advogado, serão interrogados novamente pelo juiz, serão ouvidos testemunhas. E enfim, com certeza condenados.